Tá gravando? Ó, essa que eu mostro Ei, ó, tucududum Na labuta bem cedo enfrentando Medo frustrando esses filhos da pô Coração a roxeluta E se vacilar, a vida é com o teu Vim de lá, aonde a maré É esgoto e a sorte é mito Se moscar, os caras enquadram Na madruga aí fica esquisito Passa a pote pro mundo, o velhão Menor tá te dando, tirar o tempão Joga fácil com 10 na camisa Ele deita na quadra, campeão é o campão Seleção brasileira é besteira E torce pro time que bota uma cá Residindo ao lado da biqueira Fome bate forte, te gana e pá Analisa, respira bem fundo É isso que você quer pro seu futuro Teve vários exemplos no crime Muitos deles com a vida acerfada Outros perderam a liberdade Tô restrita de grados imundos Pense bem antes que seja tarde Pros seus pais são somente orgulhos Vai lá menor, joga bola Faz os pais de você se orgulharem Sei que o mundo é puxado lá fora Mas insista, persista e vai mais além Vai lá menor, joga bola Faz seus pais de você se orgulharem Sei que o mundo é puxado lá fora Mas insista, persista e vai mais além Vai lá menor, explode